Olá, sou o Leomir H. Urjo, especialista em financiamento da educação. Estou aqui para falar com você sobre um assunto muito importante, as condicionalidades do VAR. Mas antes, por favor, curta, comente, compartilhe. Quando você se inscreve no canal e você marca as notificações, você permite informar ao YouTube que esse conteúdo é importante, é fundamental, precisa chegar a toda pessoa que trabalha com gestão pública e educação. Posso contar contigo? Então vamos para o assunto. VAR. São cinco condicionalidades, cinco requisitos para receber os recursos da educação. Um recurso tão importante previsto no novo Fundeb. Esse dinheiro não existia antes de 2021. E agora, nesse novo formato, você tem a chance de obter mais recursos para investir na construção e reforma de escolas. Por que não na formação de professores e sua valorização a partir do plano de carreira e nos equipamentos e itens necessários ao funcionamento do ensino? Então, sem perder tempo, primeiramente a gente vai começar. A primeira condicionalidade. O meu objetivo a percorrer é selecionar gestores escolares por meio de critérios de mérito e desempenho. Leomir, mas com os seus critérios, o que é mérito de desempenho? Ora, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer ainda não é essa. Tem um passo anterior. O que é gestor escolar? Porque a lei não definiu. A gente pressupõe que são os diretores de escola. Mas o que acontece naquela unidade escolar que não tem a função ou cargo de diretor? Que o nome é coordenador, o nome é agente, o nome é qualquer outro. Não vai ter processo seletivo? Vai sim. Por isso, o nome genérico, gestores escolares. Toda pessoa que gerencia, que coordena, que lidera todo o processo, seja da parte administrativa, seja pedagógica, de uma unidade de ensino. Perfeito? Então, essas pessoas precisam ser selecionadas por critérios de mérito e desempenho. Qual critério? Quais são os méritos que a gente pode linkar? Qual o desempenho que a gente vai avaliar? Isso também a lei não previu. É explicado que cada unidade de ensino avalie qual é o melhor método. Pode ser por meio de entrevista, pode ser prova oral, pode ser prova escrita, pode ser um projeto aplicável à rede de ensino que serão apresentados a partir de uma situação ou problema. E pode ser a combinação de dois ou mais desses fatores. Há municípios que se preocuparam em fazer uma avaliação curricular, em seguida uma prova oral, outros, um curso disponível a todos os candidatos interessados, depois uma prova escrita. Essa combinação pode variar de município para município. Não há problema sobre isso. O que é importante? Não pode ser simplesmente uma eleição ou uma indicação. A indicação tem que partir de uma seleção por critérios de mérito e desempenho. Se você chegou até aqui, você pode ter pensado, tá, Leomir, e quem é vice-diretor? Também precisa ser selecionado dessa forma? Com certeza. Porque toda função vice, sub, adjunto, significa que em algum momento vai exercer o papel de titularidade. E por isso precisa preencher também os mesmos requisitos. Leomir, e quando fizer esse processo seletivo, ele precisa ocorrer até o dia 30 de setembro de 2023? Claro que não. Ele precisa ser iniciado, precisa ter um edital, precisa ter uma conclamação, precisa ter uma convocação até essa data para que você coloque o edital na plataforma do CIMEC. Mas a seleção pode correr até o final do ano. E não há problema em prever no edital que a nomeação, o início dos trabalhos da nova gestão, se iniciará em 2024, por exemplo. Desde que você justifique, motive, que você precisa desse tempo de planejamento, execução, até a implementação desse novo formato. Tudo para facilitar a vida da rede de ensino e não deixar de exercer a política pública de valorização dos profissionais e de uma educação que tem como base, como pré-requisito, a boa formação, a capacitação dos melhores profissionais para sua tarefa. E o segundo requisito a se cumprir é garantir que pelo menos 80% dos estudantes da sua rede de ensino participem da prova SAEB. O que acontece é que não vai dar tempo de avaliar a prova SAEB de 2023, que acontece somente dia 3 de novembro desse ano. Por isso, a Comissão Intergovernamental decidiu não incluir esse critério, essa condicionalidade, esse requisito, para receber o VAT, o VAR, melhor dizendo, em 2024, somente para 2025 e 2026. Qual é o grande problema com isso? É muito o município entender que porque não vale para 2024, logo não vai cumprir o requisito agora. Grave erro. Será necessário fazer com que os alunos participem da prova SAEB, e no mínimo 80%, lembro, porque isso será computado para 2025 ou 2026. Ou seja, quem não coloca seus alunos, quem não incentiva seus alunos a participar da prova SAEB em 2023, começa a perder recurso em 2025, e estende esse problema para 2026. Você entendeu agora por que não dá para perder tempo, perder oportunidades, cumprir os requisitos desde já? A terceira condicionalidade do VAR, para receber esse recurso do Fundeb, envolve um aspecto essencial na gestão de cada rede de ensino. Já falamos aqui sobre a segunda condicionalidade, sobre o requisito essencial de fazer com que pelo menos 80% dos alunos participem da prova SAEB. Agora, a terceira condicionalidade vai se preocupar com aquilo que é a essência do VAR, o resultado. Um resultado, uma qualidade por equidade. O que é isso? Eu vou explicar detalhadamente cada ponto. Quando o VAR nasceu, a ideia dele é de que, diferentemente do VARF, Valor Aluno Ano Fundeb, e VAT, Valor Aluno Ano Total, o VAR não trabalhasse especificamente com redistribuição de recursos de acordo com a condição socioeconômica, mas também observasse as questões de equidade e pela questão de capacidade de fazer mais, de ampliar o atendimento na educação. Então, essa terceira condicionalidade, ela se divide em duas partes. A primeira é, houve uma expansão da rede de ensino atender o maior número de alunos? E para isso, há uma continha. Vai se avaliar se entre 2017 e 2019, houve um aumento do número de alunos atendidos na rede de ensino, menos, é uma continha básica, mas existe, o número de alunos que saíram da rede de ensino. É calculada a evasão escolar. Essa continha e tantas outras necessárias são feitas pelo INEP. Então, você não precisa se preocupar com a conta, e sim trabalhar, e precisa repercutir na sua rede de ensino de que vai se preocupar a cada ano, aumentar o número de alunos atendidos e reduzir a evasão escolar. Essa é a primeira parte da condicionalidade. Quem tiver um saldo positivo, ou seja, entre 2017 e 2019, um aumento do número de alunos atendidos, uma redução de alunos que saem, que simplesmente não se inscrevem em outra rede de ensino, mas saem do sistema de ensino e ficam à mercê da chance de conseguir ser alfabetizados e concluir o ensino na idade certa, são apresentadas uma chance, uma parte da habilitação para receber a complementação VAR. Mas precisa de uma outra parcela de comprimento da condicionalidade. É o quê? É avaliar o resultado. Como se avaliou o resultado? O INEP faz a seguinte conta. Ele quer saber de cada rede de ensino entre 2017 e 2019 se aumentou a nota da prova SAEB, se os alunos aumentaram a nota da prova SAEB em português, em matemática. Mas não simplesmente aumentar a nota. Eles querem avaliar se os alunos declarados negros, pardos, indígenas e quilombolas tiveram o mesmo aumento ou aumento significante em relação aos alunos declarados brancos. Significa dizer que não basta que os alunos declaradamente brancos tenham aumentado a nota no SAEB 2017 e 2019 e os alunos negros, pardos, indígenas e quilombolas tenham piorado a nota. Se isso acontecer, não há aumento de recurso, não há pagamento da complementação VAR, não há cumprimento dessa condicionalidade. Isso significa e se implica e se reverbera de que forma na sua rede de ensino? Ora, um ensino de qualidade com equidade. Nós queremos que todos, independentemente da raça, do gênero, da geografia, de onde mora, da condição familiar, tenha um aprimoramento, tenha um avanço, tenha uma demonstração de resultado na prova SAEB. É esse o aspecto essencial da complementação VAR e ela aparece especialmente na terceira condicionalidade. Há um detalhe para 2023 que repercute na transferência dos recursos em 2024. Em 2023, a Comissão Intergovernamental se preocupou com um detalhe, considerar os municípios que cumpriram esse requisito entre 2019 e 2021. Leomir, mas eu fiquei sabendo que entre 2019 e 2021 não será utilizado nenhum dado, porque durante a pandemia houve prejuízo às redes de ensino, especialmente aquelas que são socioeconomicamente mais vulneráveis. Como você está me dando essa informação? Pois é, uma nota técnica do INEP propôs e realizou a seguinte experiência. Se fosse analisado entre 2019 e 2021 a nota dos alunos do SAEB, isso prejudicaria quantos alunos e beneficiaria quantos? E chegamos à conclusão que 1.331 municípios seriam beneficiados. Então, qual foi a regra? se utiliza como referência entre 2017 e 2019 os seus avanços e entre 2019 e 2021 somente aqueles municípios que não serão prejudicados com a análise entre 2017 e 2019, ou seja, a referência 2017 e 2019. No entanto, 2019 a 2021 será atendido, será observado de forma complementar, ou seja, se for para prejudicar o município, ele não é considerado. se for para beneficiar, para incluir o município, então ele será observado e com isso mais 1.331 municípios serão incluídos na complementação VAR de 2024. A quarta condicionalidade trata especificamente da lei estadual que todas as unidades da federação precisam elaborar para que se destine no mínimo 10% do ICMS para a educação. E cada estado deve prever os seus requisitos, os seus critérios para distribuir entre os municípios. É verdade que em 2023 o estado de Minas Gerais não recebeu o recurso porque em 2022 não tinha cumprido esse requisito. Agora tem uma nova chance para que com seu cumprimento todos os estados dessa unidade da federação sejam beneficiados. Os outros não precisam fazer outras normas, somente aplicar a que já existe. Perceba que é a condicionalidade mais fácil se entender e interpretar, colocando em prática garante mais recursos para a educação. Somente esse ano serão 11 bilhões e deve aumentar até 2026. A condicionalidade número 5 do VAR, Valor Aluno no Resultado, ela tem como premissa estimar que o seu município tenha as atividades curriculares de acordo com a BNCC. E se você faz isso de fato, seja porque criou o método próprio, seja porque aderiu por um pacto federativo junto ao seu estado, deve informar o documento, o número do ofício, o número do termo de compromisso, o termo de ajuste, ou seja lá, o documento que tenha o mesmo objetivo, na plataforma CIMEC até 30 de setembro de 2023, para que em 2024 sejam habilitados a receber o recurso da complementação VAR. Feito isso, cumprido os 5 requisitos, se você não assistiu os anteriores, por favor, olhe a playlist, entre no canal, verifique como a gente teve o cuidado de te ensinar passo a passo o caminho para receber essa complementação e com isso promover a educação de qualidade que a gente acredita. Um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais de conta, mas especialmente feito para que você, participante desse canal, compartilhe, comente, diga se faz sentido e mais do que isso, faça chegar as pessoas que também precisam saber dessa informação e aumentar os recursos na educação básica pública. Um abraço e até a próxima!